Tudo bem? Obrigada. 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 Professor, manda o que vier. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todo mundo. Estou só acabando de abrir aqui as minhas notas. Vou compartilhar a tela aqui. A gente vai começando devagar, deixar o pessoal entrar. Vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos começando devagarzinho. Bom, quatro horas em ponto. Bom, quatro e um agora, já não é quatro horas. Fico sempre com receio de começar tão pontual assim, mas já temos um número razoável de pessoas. Então, deixa eu fazer. Então, vamos começar pouco a pouco. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu recapitular. Ontem a gente estava falando um pouquinho já sobre os testes clássicos da gravitação no sistema solar. Eu falei, então, sobre geodésicas do Schwarzscher, que descrevem bem o movimento dos planetas do sistema solar e objetos, satélites, o que for. E aí a gente calculou o avanço do PRL de Mercúrio e a deflexão da luz. Isso foi que são os dois testes mais padrões que tem, os primeiros, inclusive. O avanço do PRL de Mercúrio, ele, na verdade, não é uma previsão da realidade geral. Ele já era uma questão que já estava na literatura. O pessoal já conhecia esse acréscimo no avanço do PRL de Mercúrio. Mas a realidade geral consegue, de uma maneira natural, essa palavra é muito perigosa, mas de uma maneira natural, explicar exatamente o valor que é observado. Então, é um teste a posteriori, não é uma previsão, mas... E a deflexão da luz é algo realmente proposto pelo Einstein para testar a realidade geral e ele se sai bem. Então, hoje eu vou falar ainda desse Shapiro Time Delay, desse atraso temporal de Shapiro. Shapiro foi a pessoa que propôs e falar um pouquinho sobre esses três experimentos também, que é o desvio da luz, desvio para o vermelho gravitacional e a medida, que foi feita pelo Pound in Rébica, e o Gravity Probe A. Todo mundo provavelmente conhece o Gravity Probe B. E aí tem agora a explicação do porquê que existe o B, porque existe o A, que quase nunca é comentado. E aí amanhã ou depois eu vou falar sobre o Gravity Probe B. Então, só recapitulando isso um pouquinho, só para dar tempo aí do pessoal entrar. Então, vamos lá. Professor, com licença. Oi. A Caroline Franca está pedindo autorização para fazer uma pergunta sobre a aula de ontem. Ah, pode, pode, pode abrir, que é bom que o pessoal está chegando, até agradeço. Pode abrir para ela, por favor. Já está liberado, Caroline, pode falar. Obrigada. Obrigada. Caroline? É, Caroline, não te ouvimos. Se quiser, escreve então a pergunta. Eu acho que o Hélio quer fazer uma pergunta também. De repente, passa a palavra para o Hélio e escreve no Q&A, por favor, Caroline, a pergunta. Se der, se ela não for muito complicada. Olá. Pode falar, Hélio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde. Sobre a aula de ontem também, eu só queria tirar uma dúvida. A gente falou sobre a precessão do periélio de mercúrio. Aí eu fiquei um pouco em dúvida ainda, porque a gente fala da precessão de mercúrio somente porque mercúrio está mais perto do sol, somente por isso, não é? Não de outros planetas, porque, no caso dos outros, aparece menos por eles estarem mais longe. Isso. Exatamente, exatamente, Hélio. O avanço do periélio para mercúrio é uma coisa mais acentuada e era o que era conhecido na época. A gravitação newtoniana dava conta do periélio, do avanço do periélio dos outros planetas de uma maneira muito satisfatória. Caía dentro da barra de êxito. Só o do mercúrio é que existia uma diferença que ninguém conseguiu explicar e essa diferença se identificava, no caso de mercúrio, especificamente, porque a magnitude é maior, exatamente. Mas dos outros planetas, isso acontece para todos os planetas, certamente. Isso daqui, obrigado. Quer tentar, Carolina? Acho que você está liberado para falar. Se quiser tentar ver esse microfone agora. Vamos tentar mais uma vez. Se ela não conseguir, a gente realmente pede para ela botar lá no Q&A. Tá. O microfone dela, em teoria, está liberado. É. E desmutado. Bom, tá bom. Então, qualquer coisa, depois a gente volta, então. Depois ela faz a pergunta lá no... Pode fazer a pergunta da aula anterior, naquele momento de discussão também, sem problema. Tá? Então, deixa eu começar. Bom, então a gente viu esses dois casos, né? O avanço periélio e o desvio da luz pelo sol. Hoje eu vou falar de um outro, que é esse atraso no eco de radar, né? O mais conhecido como atraso temporal de Shapiro, né? E qual é a ideia básica? Bom, tanto o desvio da luz quanto o avanço do periélio de Mercúrio é uma correção relativística para a trajetória, né? Então, o que você identifica é um desvio da trajetória devido a efeitos relativísticos. O atraso temporal de Shapiro, ele é uma coisa um pouquinho diferente, porque te dá correções relativísticas para a evolução temporal, aqui no caso de fotos, mas poderia ser de outras coisas, tá? Então, é um pouquinho diferente, é qualitativamente um pouco diferente dos outros dois testes e é independente daqueles testes, tá? Então, é uma outra maneira, de fato, de testar a relatividade geral, tá? Então, qual é a ideia? Então, eu vou de novo olhar lá para a equação da geodésica, né? A gente está procurando sobre trajetórias no sistema solar. Então, vamos olhar de novo para a equação da geodésica. E agora, vamos considerar esse plano aqui, o θ igual a π sobre 2, a gente costuma fazer isso, né? E eu vou escolher o meu parâmetro evolutivo λ de tal maneira que aquela constante de integração E é igual à velocidade da luz. Deixa eu voltar, talvez seja interessante ou útil. Deixa eu voltar aqui. Pronto, está aqui, nessa bagunça aqui. Então, a gente tinha visto, encontrado a equação da geodésica e ela estava escrita, a gente viu que a gente podia, a equação da geodésica do DDT estava aqui, né? Então, tinha essa constante de movimento E e tinha outra constante de movimento J, curvado, né? Que era associada ao movimento angular e o E à energia, né? Por unidade de massa, tá? E a gente reescreveu, então, da parte radial dessa maneira aqui embaixo, tá? Então, o que eu estou falando é, eu posso escolher esse parâmetro λ, λ é o parâmetro evolutivo, né? Que é arbitrário, a gente pode escolher do jeito que a gente quiser. Então, eu estou escolhendo um λ tal que esse lado direito inteiro aqui vai valer um, tá? É basicamente isso que eu estou pedindo lá. Estou fazendo uma escolha do parâmetro evolutivo. E está aqui, tá? Então, quando eu faço E igual a C, o lado direito fica todo 1, né? E aquela equação radial, o DRDT, pode ser escrita assim, dessa maneira, então, aqui. Tá bom? E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vai tratar de geodésicas nulas. Então, esse atraso temporal é pensando você mandar um sinal luminoso, né? Onda de rádio ou o que for, e calcular o atraso na chegada desse sinal devido a efeitos relativísticos, tá? Então, a gente vai considerar as geodésicas nulas. Então, a gente pode escrever aqui as geodésicas nulas com aquela escolha de parâmetro λ dessa maneira que eu estou salientando aqui, tá? Onde A e B são aquelas funções arbitrárias da expansão do Edson Robson, né? Deixa eu também lembrar isso de vocês aqui, como se foi feito ontem. Então, está aqui, ó. A expansão da métrica de Schwarzschild no sistema solar tinha essa expansão específica aqui, com as funções beta e gama livres, né? E eu estou chamando todo esse termo que está aqui, fazendo o papel do G00 de A, e esse termo todo que está aqui de B, tá bom? Então, aqueles A e B que estão lá são essas duas funções que estão incluindo os parâmetros aqui que vão ser testados, né? O beta e o gama, tá? Então, vamos voltar para lá. Então, tudo bem. Então, tem essas duas funções B e A, tá? E lembrando que o dt de λ está aqui, né? E o dt de λ está aqui, que é o J sobre R2, tá bom? Agora, para a gente encontrar quem é o J, J é uma constante de movimento, né? Então, eu vou reescrever esse J de uma outra maneira. Vamos usar... Aí eu estou seguindo aqui, inclusive, a apresentação que o Weimberg tem no livro dele, né? Então, vamos usar esse R0 aqui, que é o ponto de maior proximidade do Sol, né? Que talvez seja também útil. Imagina, eu estou pensando em uma coisa desse tipo aqui, assim, né? Por exemplo, como se fosse um sinal luminoso que sai de um ponto, por exemplo, Mercúrio aqui, é emitido e vai ser recebido aqui na Terra, né? Então, a distância radial, ela vai diminuindo até um certo ponto, que é o de maior aproximação ao Sol, e depois aumenta de novo, tá? Então, o R0 seria justamente aquele ponto ali de maior proximidade ao Sol, né? E nesse ponto, a variação de R é 0, porque o R está diminuindo e depois aumenta. Então, o DRDT é 0, tá? Então, o DRDT é 0 em R igual a 0... em R0, perdão. E quando vocês botam essa condição aqui, nessa equação, vocês vão encontrar que é o J. Em termos de A0, que é o valor de A em R0, e de R0. Tá? Então, reescrevendo essa equação com essa condição do R igual a R0, vocês recaem aqui. Tá bom? Então, esse A0 é o valor de A em R igual a R0, e eu fiz essa ideia para substituir essa constante em termos do R0, tá? Agora, essa expressão aqui, vocês podem só reagrupar elas e integrar. Você vê que só depende de T e R, e a única parte que depende de T é esse cara aqui embaixo, né? O resto, todas as outras funções só dependem de R. Então, a gente pode reagrupar essa expressão e integrar. E aí, vocês vão ter o tempo CT, né? Se é a constante da luz, não importa, mas o tempo que leva para sair de R0 e chegar até um certo ponto R. Vai ser a integral de R0 até R dessa função aqui que eu estou integrando. Tá bom? Se vocês usarem a expansão de Elton-Robinson, botando a função B e A aqui, segurando tudo só até a primeira ordem, vocês podem fazer essa integração, não é difícil, né? A expansão, na verdade, tem que fazer mais cuidadosa do que a integração. E aí, vocês vão encontrar esse resultado aqui embaixo, tá? Então, vocês têm o tempo, que leva para sair de R0 até R, e é dado dessa maneira. Então, tem essa raiz quadrada aqui, de R2 menos R02, né? E tem esse termo, que tem um termo logaritmo, e esse outro aqui do lado. E aqui aparecem quais são os parâmetros importantes, né? Está aparecendo o RS, que no fundo é o raio Schwartz do Sol, né? Ele está pensando no sistema solar. E tem esse parâmetro aqui, que se for relatividade geral, o gama é igual a 1, né? Isso aqui não é a relatividade geral, tá? Gama é igual a 1. Se o gama for diferente, você vai estar em outra teoria. Então, se vocês fazem a massa do Sol ir embora, se vocês tiram o Sol, né? Então, se você estiver num espaço vazio, esses dois termos aqui vão embora, porque o R de S vai a zero, né? E você só sobra com essa raiz aqui, tá? Então, na ausência, no espaço plano, esse tempo de caminho seria dado... Só por esse termo aqui, raiz quadrada de R2 menos R02, tá? Ok. Então, vamos olhar. Foi o que eu acabei de falar. Então, vamos pensar nessa situação. E o caso mais interessante é quando essa trajetória passa o mais perto possível do Sol, que é quando a gente vai ter a amplificação do efeito, né? Então, imagina, por exemplo, que você tem um planeta, que eu estou chamando aqui de... Então, tem a posição do planeta, RP, né? E tem a posição da Terra, RE, né? Então, a trajetória total vai ser do planeta até o R0 e do R0 até a Terra, certo? Então, o efeito total, o tempo total de voo do planeta até a Terra vai ser essa soma aqui, né? Então, vai ser o tempo de RP a R0 e de R0 até RE, né? Isso aqui é simétrico, então você pode botar como você quiser, tá? No caso de não ter o Sol sem o R de S, se eu fizer R de S e A0, vai ser só essa soma aqui, tá bom? Então, o desvio, ou melhor, a correção relativística vai estar nessa contribuição aqui, somando os dois termos, tá bom? E aí vocês podem, então, botar valores para o caso de Mercúrio nessa situação aqui, nesse gráfico específico aqui que estou mostrando, né? Então, vocês podem botar a situação da posição de Mercúrio, posição da Terra, e o caso mais favorável para medir isso é quando tem essa conjunção aqui superior, que é quando você tem um alinhamento entre o planeta, o Sol e a Terra, né? Então, tem o planeta atrás do Sol, a Terra aqui, que é o caso quando a luz vai passar o mais rente possível, né? E a distância aqui que ela vai passar é basicamente o raio do Sol, que a gente vai considerar, né? Então, a luz vai passar muito próximo do raio do Sol e você teria uma conjunção superior, que é quando você tem um planeta aqui atrás alinhado Terra, Sol e o planeta, tá? Essa é a situação mais favorável para medir esse tipo de coisa, tá? Então, se vocês fizerem isso e botar, então, sendo a posição de Mercúrio, né? O raio de Mercúrio como está aqui, né? Esse aqui é o símbolo que identifica Mercúrio. O R0 seria o raio do Sol, situação melhor possível, né? Vocês podem expandir aquele termo lá, que é a correção relativística, e vocês vão encontrar que a variação temporal máxima vai se dar dessa maneira aqui, tá? Aí vocês podem botar valores para esses caras todos, vocês vão lá na tabela, olham quais são os valores desses parâmetros astronômicos todos, e vocês encontram essa expressão aqui embaixo, tá? No caso da relatividade geral, ou seja, quando o gama é igual a 1, isso é da ordem de 240 microsegundos, tá? É isso, tá bom? E o que o Shapiro propôs foi justamente medir esse tipo de atraso temporal, né? E testar a gravitação, para ver se bate com esse valor, 240 microsegundos, tá? Aqui do lado eu estou mostrando um resultado lá de 1971, do Shapiro, ele publicou na Physical Review Letters, tá? E ele fez tanto com Mercúrio quanto com Vênus, né? Você podia fazer, ele fez com... E aqui estão os dados dessa conjunção superior de Vênus, né? Aí tem aqui os dados e tal, e isso aqui eu estou botando mais de uma maneira qualitativa para vocês verem que a previsão é o tracejado, e o dado, a medição, são os pontos com as barras de erro aqui, tá? E que bate muito bem. E a conclusão dele, eu não vou entrar em detalhes do artigo, até porque eu teria que ler com mais cuidado do que eu fiz, a conclusão que ele chega é que esse parâmetro, né? Gama, que seria, para comparar a realidade geral, é 1.03 mais ou menos 0,04, tá? Então, a realidade geral está bem dentro desse valor, né? Bem dentro desse valor é um pouquinho de exagero, tudo bem. Mas a realidade geral está ali batendo direitinho, não tem problema nenhum. E o erro aqui é bem razoável, né? É da ordem de 1%, mais ou menos, né? Então, tem um erro... Mas você vê, isso foi feito em 71, então já é ótimo, né? E esse é um teste da realidade geral também, tá? Ok. Depois, a missão Cassini também mediu esse mesmo, fez esse mesmo teste, né? A missão Cassini, ela não tinha nada a ver com testar a realidade geral, na verdade, era uma missão para ir observar Saturno, os anéis Saturno, o planeta Saturno e tudo mais. Ela foi lançada em 1997, entrou em órbita de Saturno em 2004 e funcionou até 2017, quando o pessoal decidiu terminar a missão e, se eu não me engano, eles apontaram e fizeram a espaçonave, o satélite, cair em Saturno, foi decisão mesmo, eles fizeram ele cair, tá? E ela melhorou bastante essa medição do Shapiro Time Delay, né? E aí, uma das coisas que ela conseguiu fazer, ela consegue vencer o ruído que tem na corona solar, porque foi como eu falei, né? A melhor situação é quando a luz passa muito próximo aqui do raio do sol. Só que você tem... Aqui você vai ter a corona solar, né? Que vai produzir muito ruído, né? Então, você vai estar olhando muito perto do sol, você vai ter muito ruído devido à corona solar, tá? E aí, usar a Cassini para fazer essa medida conseguiu melhorar. Então, por algumas questões técnicas aqui, né? Usou frequência, usou alta frequência, né? Usou duas bandas, então foi uma medida multibanda e usou essas duas frequências aqui, a banda de Ka e a banda X, né? Tem aqui essas frequências. E aí, bom, qual foi a missão, né? Ela saiu daqui, da Terra, né? Então, começou aqui, aí ela voou, deu algumas voltas, ela levou um tempo para chegar lá em Saturno, né? Então, tem tudo um jogo de aproveitar, você se aproximar, né? O chamado flyby, né? Você se aproxima dos planetas para ganhar velocidade e poupar combustível e atingi-la a Saturno, né? Bom, e aí, o que ela mediu, né? Nesse caso aqui, eles aprimoraram, fizeram um pouquinho diferente. Aquele ΔT, que eu chamei de ΔT máximo ali, nos slides anteriores, aqui eu estou chamando de ΔT maiúsculo, né? Ele tem uma expressão um pouquinho diferente porque está sendo usado um outro sistema de coordenadas, tá? Eu estou só usando o mesmo... Estou usando a mesma notação que esse artigo aqui, então, é só para ficar compatível, tá? Mas é só um outro sistema de coordenadas, mas é a mesma coisa, né? Você tem um log, você tem a posição dos dois planetas, né? Você tem o fator de impacto aqui, o B, que é o raio de maior aproximação, né? Você tem um mais gama e você tem um raio de Schwartz aqui, quer dizer, a estrutura é bem similar. Tem algumas pequenas diferenças por causa do outro sistema de coordenadas, tá? O que acontece? Quando, nessa situação aqui, por exemplo, a espaçonave, isso foi antes de chegar a Saturno, claro, né? Porque isso aqui é uma conjunção, né? Então, você tem a Terra e você quer que a Cassini esteja passando atrás do Sol. A Cassini, ela tem uma velocidade, certo? E a Terra também tem uma velocidade, ela está em órbita, né? Então, isso faz com que a distância relativa entre elas mude com o tempo, né? Então, esse efeito aqui, o Δt, também varia com o tempo, certo? E foi isso que eles mediram. Se você estudar a correção relativística, como a correção relativística varia no tempo, que é isso que eu estou escrevendo aqui, vai ser, basicamente, a variação do parâmetro de impacto. É o B ponto sobre B, tá? É basicamente isso, tá bom? Porque, é, bom, vocês podem pensar na geometria aí do problema, que vocês vão se convencer disso, tá bom? E aí, botando alguns números, você bota o raio de Schwartz, a velocidade da luz, vocês encontram o que é isso aqui. 10 a menos 5, B ponto sobre B, segundos, tá? O B ponto, ele pode ser aproximado pela velocidade tangencial da Terra, né? E o parâmetro de impacto é da ordem de 2 vezes o raio do Sol, para esse experimento. Agora, por que o B dá a ordem de 2R do Sol? Eu não sei, tem que olhar o artigo com cuidado. Mas, no caso, aí é. E se vocês botarem esses valores, vocês vão encontrar que essa medida, que dá a variação de frequência sobre a frequência nominal, é da ordem de 10 a menos 10, tá? Então, é 6 vezes 10 a menos 10. E o que importa aqui pra gente, é que esse experimento de Cassini conseguiu, então, vincular aquele parâmetro γ da ordem de 10 a menos 5. Ou seja, γ é 1 mais, mais ou menos, né? Uma coisa que é da ordem de 10 a menos 5. Quer dizer, melhorou bastante a precisão dessa medida do parâmetro γ. e confirmando a velocidade geral, né? Isso que é interessante, ó. Você tá com 2.1, mais ou menos 2.3, né? A velocidade geral, então, teria que estar aqui no zero. Então, tá até bem, quase, tá bem centrado, né? Quase centrado na realidade geral. E algo da ordem de 10 a menos 5, tá? Então, a velocidade geral passa nesse teste também muito bem, né? Tá bom? Então, esse é um teste mais moderno. Você vê, a Cassini mediu isso em 2003, né? A primeira medição do Shapiro Time Delay foi em 71. Em 2003, a Cassini mede isso, né? E tem agora um outro teste, né? Que também, ele começou, ele é anterior, eu tô voltando agora no tempo, né? Então, isso aqui é um outro teste, que é o desvio pro vermelho gravitacional, tá? Então, eu acho que a gente já comentou isso, mas deixa eu formular aqui de uma maneira cuidadosa, né? Então, imagina o seguinte, olha, a gente tá aqui na Terra, isso aqui foi medido, inclusive, na Terra, né? Na superfície da Terra, primeira vez. Então, o campo de gravitação na Terra é estático, né? Então, você tem um intervalo, perdão, que é mais ou menos, que é, na verdade, isso aqui é estacionado, não teria o termo cruzado, né? Mas é alguma coisa que a métrica não depende do tempo, tá? E aí, imagina o seguinte, você tem esse gráfico aqui, o eixo vertical é o tempo, né? Então, tá passando o tempo, e o eixo horizontal é a altitude, tá? Então, você tem uma observadora aqui no ponto A, né? Que tá numa altitude mais baixa, então, vamos supor que ela tá, por exemplo, aqui na superfície da Terra, então, a observadora A tá na superfície da Terra, e você tem um observador, uma ou outra observadora, que tá numa altitude mais alta, então, aqui no ponto B, né? Então, existe uma altura aqui, né? Entre B e A. B está mais alto do que A, tá? E aí, o que a gente quer saber é o seguinte, olha, suponha que a observadora A emita frentes de onda, então, emite os sinais luminosos, até B, né? Ok, então, vamos pegar um caso concreto, então, pensa em relógios atômicos, né? Então, a observadora em A tem um relógio atômico, né? E o tempo entre frentes de onda, tá? Vai medir um valor detal, tá bom? É o tempo próprio, ela tá parada, né? Então, e ela tá emitindo, então, vai ser o intervalo dividido pela velocidade da luz, tá? Então, isso aqui é o tempo próprio do relógio atômico, é DTAL, é o tempo próprio do relógio atômico. E a gente sabe quem é o DS, eu escrevi explicitamente aqui o DS, tá? E aqui, eu comi a velocidade da luz porque eu escrevi aqui que DXMI, DX0, né? Só pra lembrar, o X0 é CT, né? Então, DX0 é CDT. Por isso que aparece esse... Parece esse DT aqui fora da raiz quadrada, tá? E lá em B, na altitude, você tem a outra observadora em B, né? E com outro relógio atômico, que a gente tá supondo que é idêntico, né? Foi construído igual e tal, foi testado, sincronizado, tudo mais, mas... Lá em cima, então, ela vai medir um intervalo temporal entre frentes de ondas que vai ser N DTAL, certo? Então, N, ela dá o número de tiques, a gente tá entendendo que o relógio atômico tem uma frequência nominal, que é o inverso do DTAL, né? Então, cada DTAL é um tique do relógio atômico, né? Então, N vai ser... Vai quantificar pra gente o número de tiques que o relógio em B vai dar entre frentes de onda, né? Então, pra cá, a distância entre frentes de ondas é um tique, né? Então, é uma unidade temporal e lá em cima vai ser N DTAL. Então, N vai dar o número de tiques, o número de unidades temporais que tá sendo marcado por esse relógio atômico. E aí, mesma coisa, eu escrevo aqui o DS explicitamente e eu vou ficar com essa expressão, tá bom? Então, para observadores estáticos, o que significa estático? Significa dizer que DXi é zero, então, eu só tenho DX zero, né? Então, aqui dentro só vai sobrar o G00, não sobra mais ninguém, né? Então, pra observadores estáticos, o que a gente tem é que o número de tiques em B vai ser a raiz quadrada G00 em XB sobre G00 calculada em X de A, tá? Então, se XB for maior do que X de A, que é como a gente está supondo, a gente vê que N é maior do que 1, ou seja, relógios em altitudes maiores andam mais depressa, tá? Ou, se vocês quiserem, a gente pode dizer o contrário. Relógios pró... Eits, perdão, pessoal. Eita, pera. Perdão, eu esbarrei aqui. Ai, 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 ai. Só um segundo. Atrapalhado aqui no meu dedo, perdão. Voltou. Então, relógios mais próximos da Terra andam mais devagar. Relógios mais altos andam mais rápido. Ou seja, campo gravitacional tarda o passar do tempo. E isso pode ser medido. A realidade geral tem uma previsão e você pode medir isso. Uma outra maneira de falar a mesma coisa que eu não sei se eu vou falar, mas é a variação da frequência. Não, tem que falar porque eu vou falar do Palm Rebecca, né? Então, é a variação da frequência. Então, se vocês calcularem... Eu falei de... Deixa eu dar uma aceleradinha, então, aqui no papo. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos olhar a mesma situação agora, só que em termos de frequência do fóton, né? Então, um certo observador que tem uma quadra de velocidade U vai medir uma energia do fóton. Então, suponha que eu tenho um fóton que tem uma quadra de velocidade Kα e eu tenho um observador que tem uma velocidade Uα, tá? Então, a energia do fóton medida pelo observador U é essa contração aqui. É o quadrimomento do fóton contraído com a quadra de velocidade do observador, né? Não sei se vocês já viram isso, mas é isso, tá? É como se fosse o K0, né? O K0 é isso. K0 medido pelo U é isso. É a contração do U pelo K, tá? Então, você tem Hzinho aqui, é a constante de Planck, Ni é a frequência do fóton, então a energia do fóton é H Ni, né? E se a gente tiver o observador estático, ou seja, parado nesse espaço-tempo, é estático, né? A sua quadra de velocidade vai ser proporcional ao vetor de Keeling, né? O DDT, tá bom? Tá aqui, o ξα. E como a gente sempre usa velocidade normalizada, eu escrevi ela dessa maneira que tá aqui, tá? Então vai ser o ξα sobre o módulo de ξ que eu posso reescrever dessa maneira aqui, tá bom? Então a quadra de velocidade do observador vai ser dada dessa maneira se eu quiser escrever em termos do vetor de Keeling, DDT, tá? E a gente já comentou que como o Kα, né? É o vetor tangente, a geodésica nula do fóton, então o fóton tá viajando lá pelo espaço, vai ter um vetor tangente Kα, né? Então você tem uma geodésica. E a contração do vetor tangente de geodésicas com o vetor de Keeling é uma constante de movimento, tá? Então o Kα, ξα é constante para uma geodésica. Então se vocês calcularem qual é a razão entre a frequência no ponto 2 com a frequência no ponto 1, isso vai ser essa contração, como a gente acabou de falar, né? Então vai ser o Kα, o α em 2 sobre o Kα, o α em 1. Vocês podem botar quem é a expressão do 1 aqui, né? Esse Kα, ξα é constante, então ele cancela. E vocês sabem, esse ξ, o ξμ é simplesmente o ddt, então vai sobrar só o g00, tá? E na verdade sobra o g00 inverso, por isso que dá uma invertida aqui no negócio, tá? Mas aí o que vocês encontram é isso. Então a frequência, a razão de frequência ni2 sobre ni1 vai ser raiz de g00 em 1 sobre raiz de g00 em 2, tá? Desculpa, Felipe, posso só fazer uma pergunta aqui rápida? Pode falar, Vitor. Depois, acho que eu me perdi um pouco na conta, tipo, acho que é no slide anterior mesmo, quando você vai falar do n, né? Que basicamente tem a ver com o ni2, né? Sobre n1 também. Isso. Tipo, como é que a gente chega que esse cara é a raiz do g00? Tipo, por que que é isso mesmo? Dessa razão? Acho que eu me perdi um pouco aí. Aqui? Isso, exatamente. É porque eu tô pensando em observadores estáticos, então o dxmi, ele é só dx0. O dxi é nulo. E aí eu corto esses caras aqui dentro. Ah, beleza. E o dt corta também, o d tal corta também. Então o n é só a razão entre esses dois caras sobrando g00. Ah, tá bom. Beleza, foi chido. Valeu. Obrigado. Beleza. Então, voltando pra cá, então a variação de frequência, a razão entre as frequências é dada por raiz g00 de novo, né? Isso não tinha que ser compatível com o slide anterior, né? E se a gente pensar em Schwarzschild, a gente vai encontrar essa relação aqui, tá? Bom, aí tem um comentário aqui que depois eu posso voltar, é astrofísico, não importa, mas tem a ver com o desvio para o vermelho de estrelas e tal, qualquer coisa vocês me perguntam depois, tá? Só pra ganhar tempo. Então, em... Quanto que foi isso? Em 1960, o Pound and Rebecca, né? São duas pessoas diferentes, eles proporam, eles propuseram, né? Um experimento, tá? Pra medir justamente essa variação de frequência a altitudes diferentes, né? Eles fizeram esse experimento, é... Eita, eu tinha que ter escrito agora, porque a minha memória me falhou agora, me deu uma rasteira. Foi feito no laboratório, eu acho que, se não me engano, em Princeton, eu tô com medo agora de ter errado, mas foi na Universidade Americana, eu acho que foi em Princeton, então eles tinham esse experimento dentro de uma... de um dos edifícios, tinha um lugar que era bem alto, né? Então, eles tinham 22 metros de altura, 22,5 metros de altura. E, bom, tem um detalhe aqui também que eu vou pular, mas essa medição, ela é muito delicada, porque você quer medir a variação de frequência, então qual é a ideia? Então, eles vão ter aqui, então, uma fonte radioativa no topo do experimento, que vai emitir uma luz, né? Vai emitir um fóton, e por ser uma fonte radioativa, vai emitir um fóton com uma frequência muito específica, muito característica, né? E eles vão medir aqui embaixo qual é a frequência do fóton. Então, aqui a gente sabe qual deveria ser a frequência, por causa de questões de mecânica quântica, e eles medem a frequência aqui embaixo e veriam qual é a diferença de frequência. O problema crucial aqui para essa confusão, né? Técnico, sobretudo, né? Experimental, é que quando um átomo emite uma partícula, ela sofre um... Como é que fala isso? Um recuo, né? E esse recuo vai roubar a energia do fóton, né? Então, você teria uma imprecisão que seria maior do que a diferença que você está tentando medir. O que acontece é que, em 1958, o Mossbauer conseguiu fazer com que houvesse emissão estimulada, onde esse recuo é praticamente zero. Então, possibilitou isso. Então, é um avanço técnico. Essa técnica de Mossbauer, inclusive, muita gente usa, sobretudo aí no CBPF, né? E aí, o Pound and Rapp, que usaram essa técnica logo depois, né? E mediram essa variação. Então, o que eles mediram foi uma variação de frequência, e aí eu estou botando aqui já a variação experimental dividida pela variação teórica, e isso deu da ordem de 1,05 mais ou menos 0,1. E o que eles estão chamando de variação teórica é justamente da realidade geral, tá? Então, eles conseguiram medir, comprovar a realidade geral com precisão de 1%. Tá bom? Ok. Isso foi o Pound and Rapp, né? Em 1960. Você vê, isso é bem antigo, né? E aí, em 1976, foi proposto esse experimento chamado Gravity Probe A, né? Que foi, a ideia básica foi melhorar essa medida do Pound and Rapp. Na verdade, eles já tinham melhorado um pouco, mas é da mesma ordem de grandeza o teste, né? E aí eu tirei até desse report aqui deles, né? Eles argumentando, dizendo, olha, para melhorar o resultado deles, ou seja, do Pound and Rapp, seria necessário ter relógios muito melhores, né? Relógios que pudessem medir essa variação de frequência com uma acuraça muito melhor, que é uma das melhorias que o GPA faz, né? Gravity Probe A. E também ter variações do potencial gravitacional muito maior, né? Então, diferenças do potencial gravitacional muito maior do que ele está vendo ali em 20 metros de altitude, né? Então, eles melhoraram significativamente. Então, eles usaram aqui masers, né? Que podem ser usados como relógios muito precisos, né? Então, eles mediram a variação temporal para medir essa variação de frequência usando masers, né? E o que eles fizeram foi lançar um satélite, um satélite, um foguete que voou a 10 mil metros, 10 mil quilômetros de altitude, tá? Então, está aqui a trajetória dele, saiu lá dos Estados Unidos, né? Se não me engano, saiu lá da NASA, né? Então, deve ter saído de algum lugar aí, de alguma base da NASA, não lembro exatamente aonde. Então, ele voou, ele teve uma trajetória parabólica, né? Então, ele fez basicamente uma trajetória desse tipo aqui, assim, com alguma variação aí que eu tenho que levar em conta o movimento a terra, o que for, né? E caiu aqui no mar, no meio do mar, uma certa distância de bermuda, tá? E tem aqui um pouquinho do design dos experimentos e tudo mais, tá? Não vou entrar nesse... nesse detalhe, não, tá? Eu estou mais interessado é no que eles conseguiram medir. Eles conseguiram medir, então, mas é basicamente a mesma coisa, você vê variação de frequência por variação de potencial gravitacional, a ideia básica é a mesma, né? E o que eles conseguiram medir foi 70 partes em 10 a 6, o que dá mais ou menos uma acurácia de 0,01%. Então, melhorou bastante também e comprovaram também a realidade geral. Não existe nenhum teste que a realidade geral não tenha passado, astrofísico, pelo menos, ela vai muito bem em todos. Até hoje não teve nenhum que apontou nenhum desvio da realidade geral, tá? Ok. Então, esse foi o Gravity Probe A, tá? E aí, eu vou parar agora, abrir para perguntas para vocês, porque da próxima, quando a gente voltar, o que eu vou falar é uma coisa teórica, né? Que é sobre gravito, eletromagnetismo e arrastamento dos referenciais, que é o frame drag, tá? E isso vai ser hoje. E aí, amanhã, eu vou falar, inclusive, de experimentos, o Gravity Pro B. Uma das coisas que ele mede é justamente esse arrastamento dos referenciais, né? O frame drag, né? E aí, a gente vai falar dele amanhã. Tá bom? Então, vamos abrir aí para perguntas e comentários, correções e o que for. Alô, estamos ouvindo? Luiz, está falando? Estou ouvindo. É uma dúvida sobre a questão do redshift, que na métrica do Arshund, a gente tem um vetor de Killing do tipo tempo. Se a gente projeta isso ao longo de uma geodésica, isso implica na conservação da energia, certo? Certo. O que eu fiquei confuso é que mesmo com conservação da energia, está variando a frequência do fóton, então parece que a energia do fóton está variando. teve algum erro conceitual nisso? Então, tá, eu acho que talvez eu tenha, eu concordei, mas é que eu estava pensando numa coisa, acho que você falou outra. Então, a variação da frequência do fóton está indicando justamente uma perda de energia pelo fóton. Então, o fóton, quando sobe no campo gravitacional, ele está perdendo energia, sim. Nesse sentido, você está totalmente certo. Essa conservação que a gente está falando é uma constante de movimento, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui, e você falou muito bem, né? Então, por exemplo, na métrica de Schwarzschild, um vetor de Keeling é o DDT, né? E a gente diz, por exemplo, aqui como eu botei, que o K-alfa, que C-alfa, é uma constante ao longo de toda a trajetória, né? que eu chamei lá daquele E-curvado, né? Então, a interpretação desse E-curvado é uma constante de movimento e ela é a energia medida no infinito, tá? Então, não é que o fóton localmente tenha aquela energia, não. Tanto é que, exatamente como você falou, o fóton está perdendo energia quando sobe no campo gravitacional. Aquilo lá, se você quiser, chama só de constante de movimento. É uma, é que vai definir, é tipo uma condição inicial, como você quiser. Então, se um observador do infinito visse um fóton subindo o campo gravitacional, igual na situação descrita, ele diria que a energia do fóton não mudou do ponto de vista do observador no infinito? Então, aí eu vou apelar para aquele argumento do Einstein, né? Você tem que criar um procedimento para medir isso, né? Então, o que o observador mede é justamente essa contração aqui, é o o K alfa ou o alfa. Então, o observador lá no infinito, ele não vai propriamente medir a energia do fóton. Essa energia aqui é quando você vai para o infinito, bom, eu acho que eu tenho aqui aquela expressão. Então, aqui. Está aqui? acho que é para trás. Então, aquele E perdão, aqui. ele tem esse termo aqui, então, quando você vai para R indo para infinito, a métrica vai para plano, esse termo aqui vai para 1, então, esse segundo termo aqui vai embora, isso aqui fica só 1. Aí você, de fato, identifica esse cara aqui como a energia no infinito, tá? Mas se você tiver, por exemplo, pensa numa partícula no infinito, deixa eu falar o contrário, talvez seja mais fácil da gente visualizar. pensa uma partícula que saiu do infinito, ela, no infinito, ela tem essa energia, tá? Quando ela vai caindo num campo gravitacional, essa constante de movimento é uma constante, ela está em queda livre, então, a constante vai continuar sendo E, mas a energia da partícula não vai ser mais E, tá? Entendeu? É uma constante de movimento. Mais ou menos, mas o que você está definindo como a energia nesse caso? Porque é que eu estava pensando em energia justamente com uma quantidade conservada ao longo da geodésica. Você está usando alguma outra definição, talvez mais local? Então, a energia é o P0, exatamente, é local, você está no espaço curvo. Então, a energia, deixa eu voltar, deixa eu ir aqui para o rascunho. se você lembrar do quadrimomento, só um segundo que o meu... meu tablet aqui. Então, a gente escreveu, a gente está falando só de partículas, então, eu vou falar do PMI. A energia é o P0, certo? Está aqui, é o P0. Mas o que significa dizer P0? O P0 é medido num certo referencial, certo? se eu for para um outro, se eu fizer uma transformação de referencial, eu vou para um P'MI, que vai ter um E' P' e aqui, o P'0, que é o E' sobre C, tem um outro valor. E por que que é P0? Então, como é que eu escrevo P0? P0 significa que é um referencial específico, então é dado em termos de um referencial. Então, o jeito de covariante de escrever isso é como eu fiz lá. É justamente você diz, olha, existe um observador, o MI, que tem um referencial atrelado a ele, então existe um referencial atrelado a ele, no referencial dele, a quadro velocidade dele é semente C000, para ele, no referencial dele, então quando você contrai PMI, o MI, o que você encontra é justamente o P0. então é a energia medida pelo observador U. Quando eu faço essa contração aqui, PMI, o MI, isso aqui está implicado em dizer esse observador U está medindo o P0. Aqui. Se você troca o observador, você vai me trocar a energia. Então, a energia é uma coisa que depende do observador, cada observador vai medir uma energia diferente. Ah, acho que eu entendi. Ficou bem mais caro, na verdade. Muito obrigado, senhor. Tá. Obrigado pela pergunta, que eu pude explicar umas coisas que eu não tinha falado. Acho que o Vinícius tem uma pergunta, deixa eu só ler da Caroline, que ela não conseguiu abrir o microfone. um colega perguntou se a luz poderia deformar o espaço-tempo. De fato, tudo que tem momento de energia é gravita, não é? Sim. Então, estritamente falando, o fóton deforma o espaço-tempo. Não? Quer dizer, tem um ponto de interrogação. Sim, estou concordando. Qualquer coisa que tem energia gravita e deforma o espaço-tempo. Só que a energia que ele tem nem faz cosquinha. É, um fóton tem energia, é uma partícula teste, partícula teste não deforma. Estou imaginando alguma coisa mais substancial. É, é exatamente isso. Não, está super certo. Então, a questão é essa, você pergunta, olha, um fóton tem energia e tudo que tem energia deveria deformar o espaço-tempo. Então, um fóton deforma o espaço-tempo, se eu entendi a pergunta é essa, se a luz deforma o espaço-tempo, a resposta é sim. tudo que tem energia deforma o espaço-tempo. O que acontece é que, em geral, a luz que a gente trabalha, ela funciona como partícula teste, né? E a partícula teste, por definição, é alguém que não deforma o espaço-tempo, né? Alguém que tem uma massa ou uma energia tão pequena é o que não faz cosquinha, né? Que não vai, a deformação é muito pequena, na prática não deforma nada. Mas se você quiser imaginar sei lá, um planeta de fótons, né? Deixo para vocês pensarem se isso é possível ou não. Mas a princípio, qualquer coisa que tenha energia não precisa ter massa. Se tiver um T mini diferente de zero, o campo eletromagnético tem um T mini, certo? Inclusive, na cosmologia a gente leva isso em conta. Então, a radiação que existia lá no início do universo impactou na expansão do universo. Então, você tem que levar em conta sim. Aliás, esse é um bom cenário. vou te dar uma resposta melhor do que eu dei antes. Então, a radiação no universo primordial ela curva o espaço-tempo sim. Ela impacta na expansão do universo. Ela tem um T mini diferente de zero e nisso ela afeta a geometria do espaço-tempo sim. Então, está certo. Agora, um fóton é uma partícula teste muito pequena e a gente não considera. É igual, sei lá, eu não curvo o espaço-tempo, não tenho. É... Ok. E aí, eu acho que... Vinícius, você quer... Acho que eu vou... Ó, eu já consegui botar ele para falar. Você quer fazer a pergunta, Vinícius, ou desistiu? Tá, de nada, quero ir. Alguém? mais alguma pergunta? Temos tempo. Professor, me ouve? Pode falar, sim, por favor. Sobre a métrica de Schwartz, o senhor fala bastante de... Como a gente está vendo o sistema solar, o senhor fala do raio do Sol. Se eu pegar um outro sistema, eu posso pegar o raio daquela outra coisa que eu queira analisar num outro sistema, seja binário, eu faço isso. E a métrica de Schwartz funciona só para o... Por exemplo, assim, eu não posso usar a métrica de Kerr para fazer essa análise no sistema solar. Porque, assim, eu achava que as métricas tinham mais a ver com a parte de buraco negro, não que pudesse, assim, fazer essa análise no sistema solar, assim, eu achei bem interessante. Ah, então, pode, assim, deixa eu... Você botou em duas etapas, deixa eu, então, seguir as duas etapas. Na primeira, você perguntou sobre o raio de Schwartz ser do Sol quando a gente analisa o sistema solar. É verdade. Mas, se, por exemplo, você estiver tratando de um satélite em órbita da Terra, ou se você quiser saber como é que a Terra atrai a Lua, o RGS lá vai ser a massa da Terra e não do Sol, né? Então, assim, é exatamente isso. Em cada situação, você tem que ver quem é que está... qual é a massa dominante, né? E botar o raio de Schwartz daquela massa dominante. Com relação ao Zacher ou Schwartz, isso tudo são aproximações, né? Por exemplo, o Sol, ele não é nem a métrica de Kerr, nem a métrica de Schwartz, tá? O que acontece é o seguinte, por exemplo, a métrica de Schwartz, ela é esfericamente simétrica e estática, tá? Então, seria um planeta perfeitamente esférico, né? Sem nenhuma deformação e parado, sem girar. Isso seria uma métrica de Schwartz. Nenhuma estrela, nenhum planeta é isso. Todos têm rotação, todos têm deformação e por aí vai. Então, o mais correto seria usar, na verdade, a métrica de Kerr para fazer toda essa análise que a gente está fazendo. mas a métrica de Kerr é muito mais complicada do que Schwartz. E essas modificações que vêm através da rotação de Kerr são menores ainda do que essa expansão que a gente está fazendo em Schwartz já. Então, são correções completamente desprezíveis porque a gente quer analisar aqui. Entendi. Eu, hoje no final, quando eu falar de arrastamento de referenciais, se der tempo, eu vou falar da métrica de Kerr, sim. Mas estritamente, para fechar a resposta, estritamente, a métrica de Schwartz e a métrica de Kerr, elas são boas descrições para buracos negros. Mas, elas são ótimas aproximações para várias situações astrofísicas. Ah, entendi. Legal. Professor, só mais uma pergunta. Naquela hora que você estava falando do head shift, a pessoa falou assim, qualquer coisa eu falo isso depois. Isso daí que deu a ideia para fazer a questão da expansão acelerada do universo, não foi? Como é que é? Repete de novo, por favor, que eu não ouvi. A questão do head shift que o senhor estava falando, foi ele que provou que viu as galáxias se afastando com uma velocidade muito grande e que se deu a ideia da expansão acelerada do universo, não foi? Isso, exatamente. exatamente isso. O Hubble, o que ele fez lá em 1927, ele mediu, ele olhou e tirou o espectro das estrelas e ele viu que você, então, quando você tem só um breve momento cosmologia aqui, um segundo de... Então, quando você tem um espectro de uma estrela, por exemplo, você vai no laboratório e você vai medir o espectro de um elemento químico, você tem umas linhas de emissões, você tem em alguns lugares que você tem emissões bem características, cada elemento tem uma sequência de linhas. E aí, quando ele olhou para essas estrelas, ele viu sequências características, por exemplo, do hidrogênio, do hélio, do carbono e tudo mais, só que todas elas estavam deslocadas. Então, ele tinha o mesmo padrão, só que deslocado. Opa, perdão, eu já fiz errado. Eu sou péssimo para desenhar, então vou só falar. Então, deslocado, só deslocado. Então, isso é exatamente um desvio de frequência. E ele interpretou esse desvio de frequência como um movimento, como se fosse um efeito Doppler, porque lá, no caso dele, poderia. Isso mostrou que as estrelas estavam se afastando da gente. Isso foi a comprovação da expansão. Em 1998, na virada do século, é que o pessoal usando supernovas, que é toda uma outra questão, porque tem que padronizar e você tem o diâmetro angular, a distância de diâmetro angular, é que o pessoal viu que o universo estava acelerado, mas é um pouco diferente. Entendi. Acho que é o teste da supernova 1A, não tem um negócio assim? Isso. Exatamente. Entendi. Exatamente. Obrigado. Mas é isso mesmo. Esse desvio... Tá, nada. Mas é isso mesmo. O desvio foi usado para ver esse movimento da expansão do universo. Entendi. Obrigado. Pessoal, quem escreveu aqui no Q&A quer falar? A Graziella escreveu uma coisa que eu estou na dúvida do que ela quiser. Não deveria ter um desvio nessa luz que vem de Mercúrio? Quer falar, Graziella? Pode falar, Graziella, acho que você já está liberado. Olá, professor. Tudo bem? Consegue me ouvir? Tudo bem? Sim, está ótimo. Naquele experimento que se mede quando tem ali um alinhamento com Mercúrio e Vênus, se mediu para Mercúrio e para Vênus que tu falou que a luz tem que passar bem pertinho do raio solar, né? Beleza, a luz não é do Mercúrio. A gente sabe que ele reflete, mas nesse momento você está vindo de Mercúrio e quando ela passa perto do Sol não deveria ter um desvio e esse desvio não deveria influenciar nessa medida que tu faz? Você diz um desvio da trajetória? Isso. Igual como a gente viu lá no desvio da luz, não é isso? Isso. Um pequeno lenteamento. Sim, sim, tem sim. Tem a trajetória que aqui tem uma correção também. Isso é levado em conta, sim. É que eu estou botando aqui de um jeito didático, né? Mas você tem toda a razão. Quando a onda, né, ela passa pelo Sol, ela sofre um desvio como que a gente viu lá para o desvio da luz das estrelas, né? Agora, de cabeça, eu não lembro, mas talvez seja muito pequeno aqui e não impacte nesse... Porque a outra vem muito lá de longe, né? Essa trajetória aqui é muito pertinho do Sol, né? Então, pode ser que o desvio seja muito pequeno. Mas, teoricamente, teria sim. Você tem toda a razão. Não, foi só uma coisa que eu fiquei me perguntando quando você estava explicando o experimento. Obrigada, professor, por esclarecer. Nada. Quem mais? Mais alguém quer falar? Tem mais três questões lá no Q&A. É, eu li aqui, mas eu estou... Eu não sei se eu estou entendendo. O Undert, é porque eu passei algum tempo falando do Shapiro Time Delay. Então, assim, repetir é meio... Mas depois vai ficar... Está gravado e depois o pessoal vai disponibilizar e você dá uma olhadinha lá e pode me mandar um e-mail, qualquer coisa, tá? Aí, os outros dois, eu não sei se eu entendo a pergunta. Se o Hélio ou o Wagner quiser falar aqui, abrir o microfone e perguntar? É porque está meio geral. O Wagner pergunta sobre o que se sabe até hoje sobre buracos de luz primordiais. Isso é um pouquinho geral. Não sei exatamente do que você está perguntando especificamente, Wagner, mas tem muita coisa. É toda uma linha de pesquisa isso, né? E o Hélio está perguntando acontece alguma mudança no redshift quando a massa está em rotação? É tipo métrica de Kerr? Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta. Você quer saber se o desvio para o vermelho vai ser basicamente devido à massa do objeto, né? Você quer saber se a rotação dá alguma contribuição para o desvio para o vermelho? Eu não entendi. Não sei se... Hélio, se você quiser perguntar, não sei se eu entendi a pergunta. É. Bom, então, a resposta... Se eu entendi a pergunta, a resposta seria quem dá a contribuição predominante é a massa, então não faz diferença você ter rotação ou não, porque isso seria secundário, né? Seria correções muito pequenas. E agora, a expressão daria correção, claro, porque você tem um efeito, mas eu não lembro agora da expressão em si, mas, assim, seria alguma coisa... Quer dizer, você pode fazer toda essa análise, né, do desvio do Redshift em Care. Aliás, bem legal, seria bem legal. Nunca vi nenhum trabalho publicando esse tipo de coisa, mas pode ser bem interessante dar uma olhadinha assim. Ver que tipo de correção que aparece, a cara dela e tudo mais, é bem interessante. mas é isso, espero ter respondido. Mais perguntas? Não? Bom, então eu vou seguir aí, se pintar a gente... Opa! Rapidinho. O senhor estava falando daqueles testes que mandava para... mandou o Cassino de Saturno, esses são os testes que... Testes não, mas se utiliza essa matemática, essa parte da relatividade geral para utilizar os satélites hoje? Para que os satélites funcionem? É isso que... que usam? Por causa do delay, aquela coisa toda, as correções relativísticas? Sim. Para você ter precisão o suficiente, o pessoal hoje usa correções relativísticas da relatividade restrita e usa correções relativísticas da relatividade geral também. Por exemplo, o GPS tem contribuição das duas teorias para poder ter a precisão que a gente tem. Então é usado sim, tudo é usado sim. Entendi, é porque eu olhei, a hora que o senhor mostrou, o título era radar, aí eu falei assim, acho que faz sentido com o GPS também. É, não, o GPS usa correções relativísticas tanto de relatividade restrita quanto de gravitação também. Ah, tá, entendi. Perfeito. Obrigado, professor. De nada. Então, vamos seguir aqui. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre esse formalismo chamado gravito-eletromagnetismo e depois frame drag, né? Vamos ver até onde a gente consegue hoje, tá? Então, vamos... Esse gravito-eletromagnetismo, o nome é bem sugestivo, né? É uma maneira de escrever as equações de Einstein, né? As equações da gravitação perturbadas, né? Então é uma coisa de primeira ordem e as equações ficam com uma cara muito parecida com as equações de Maxwell, tá? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Bom, então o cenário que a gente está querendo aqui construir, então é um cenário de campo fraco. Então eu vou fazer uma teoria para uma expansão perturbativa, tá? Então primeiro eu vou fazer o limite newtoniano e aí depois eu vou no limite que é próprio para o gravito-eletromagnetismo, que é uma extensão bem mais direta, né? Então, o que significa o limite newtoniano, né? Então a gente está aqui. Você tomar o limite newtoniano é você pegar V sobre C muito menor do que 1, né? Então a gente vai ter V sobre C muito menor do que 1, então a gente vai estar com baixas velocidades e a gente vai estar com o potencial gravitacional muito menor do que C2. Então a gente vai ter esse termo aqui V sobre C2 muito menor do que 1 também, tá? Isso aqui é uma quantidade adimensional. E quem aparece lá no termo da... Na verdade, isso tem dimensão de distância, né? Se eu não me engano. Bom, tudo bem. Mas não importa. Fio muito menor do que C², tá? E aí, nesse regime, então, isso aqui é como se fosse campos gravitacionais muito fracos e velocidades muito baixas. Então isso aqui é para eu sair da realidade geral e esse aqui é para eu sair da velocidade restrita e cair na mecânica newtoniana. mesmo, né? Então, nesse limite de baixas velocidades de campos gravitacionais muito fracos, o intervalo, que no fundo é Cdtau, então o tempo próprio, é basicamente CdT. Então eu posso trocar aqui o intervalo pelo parâmetro T sem problema nenhum. As correções vão ser de ordem superior, tá? E aí, a equação da geodésica ela fica com essa cara aqui. Se vocês lembrarem, eu teria um gama mi alfa beta dx alfa d lambda, né? Ou d tal, né? d tal em geral. dx beta d tal, tá? Então, quando a gente está considerando V sobre ser muito menor do que 1, o cara que é importante é basicamente o gama 0,0. Isso vai ficar bem claro daqui a um slide, tá? Então, a equação da geodésica fica sendo só esse termo aqui assim. Qualquer outro termo é de ordem superior, tá? E o que a gente imagina é como a gente está com campos gravitacionais muito fracos, a métrica é a métrica do espaço plano, eta mini, né? Mais uma pequena correção. Então, eu boto um parâmetro aqui de expansão, epsilon, e hmini é um campo que vai descrever a gravitação, né? E se vocês calcularem aqui quem é o gama I00, vocês vão ver que vai sobrar só esse termo aqui, que é o nabla de H00, tá? Então, a gente fica com essa equação aqui, tá? Vindo da equação da geodésia. E a gente identifica isso aqui, se a gente está falando de uma força gravitacional, então, imagina uma partícula no campo gravitacional que tem um potencial Φ, né? Então, e é a única força que atua sobre ela. Então, esse termo aqui é uma aceleração, né? Então, está aqui desse lado, então, vai ser d2x dt2, né? O gama, né? Na verdade, o menos gama, né? Passei para o outro lado, que é a equação da geodésia, vai dar esse termo aqui, né? Então, isso aqui é a equação da geodésia, que está no... aqui em amarelo, né? E esse termo aqui é a força gravitacional newtoniana. Então, é o gradiente do potencial gravitacional. E aí, quando a gente escreve essa equação aqui, a gente consegue identificar o potencial gravitacional com o H00, né? Então, a gente tem que o H00 vai ser duas vezes, passo dois para lá, divide por C2, né? Então, o H00 vai ser duas vezes Φ sobre C2, e o que a gente encontra é isso aqui, que o G00 é 1 mais 2 Φ sobre C2, tá? Lembrando, o eta-mini é a matriz diagonal 1, menos 1, menos 1, menos 1, tá? E zero em todos os outros pontos aqui, né? Zero aqui. Então, o G00 fica assim, 1 mais 2 Φ sobre C2, tá? Ok. Agora, vamos expandir esse negócio, vamos um pouquinho melhor, né? Vamos expandir, então, tanto a conexão quanto o tensor de curvatura até a primeira ordem do H, né? Então, só guardando a primeira ordem em Epson, tá? Então, pela própria definição da conexão, né? A conexão é o quê? É 1 meio da métrica inversa, né? Com menos 1, e aqui eu tenho DG três vezes, né? Tá? Então, a derivada do eta dá zero, então só vai aparecer aqui derivada de H, derivada de H, derivada de H, e como a gente quer guardar só até a primeira ordem, a métrica inversa vai ser só o eta, tá? Então, é imediato vocês verem que a conexão é dada dessa maneira em primeira ordem, certo? Tá bom? E mesma coisa, se vocês pegarem a equação do tensor de curvatura, vocês vão ver que em primeira ordem vai ser derivada a segunda do H, essa combinação aqui, mais termos de ordem superior, tá bom? Então, expandindo até a primeira ordem, fica com esses termos aqui, assim. Agora, vamos fazer uma pausa, que é o seguinte, olha, em relatividade geral, a gente pode fazer uma transformação de coordenadas arbitrária, né? A teoria invariante por difeomorfismos, né? Então, quaisquer duas métricas que sejam linkadas, uma relacionada à outra, por uma transformação de coordenadas, é a mesma situação física, então é a mesma métrica física, tá? Então, imagina que a gente está fazendo uma transformação de coordenadas que está indo de X para um X' que tem essa cara aqui. Então, é uma transformação infinitesimal, tem esse vetor Z aqui, né? Quando a gente faz essa transformação da métrica, com essa transformação de coordenadas, a gente ganha outros termos. Então, é a métrica original mais esses termos aqui, tá? E pela aquela identificação que a métrica, então, linha, seria eta-mini mais Epson-H'-mini, vocês chegam à conclusão de que o H, que é a perturbação da métrica, tem essa lei de transformação frente a uma transformação de coordenadas. Tá? Então, uma transformação de coordenadas modifica o H com esses dois termos aqui específicos. Tá bom? Um ponto importante é que o tensor de curvatura não muda. Ele é invariante de calibre, é invariante de gauge, né? Tá? Mas, eu vou usar isso a nosso favor daqui a pouquinho. Ok. Então, tendo o tensor de curvatura, a gente pode construir o tensor de Einstein linearizado. Só para lembrar, o tensor de Einstein é o R-mini menos o meio de R-mini. E aí, em primeira ordem ele é escrito dessa maneira. Esse parentezinho aqui é só para dizer que é simetrizado, tá? só para, então, se eu tiver uma coisa assim, né? D-mini lambda-ni, né? Isso aqui é, por definição, um meio D-mini H-lâmbuda-ni mais D-mini H-lâmbuda-ni. Tá? É simetrizar nos dois índices aqui, M-mini. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir adiante. Agora, é conveniente a gente definir um novo campo, que eu vou chamar de Psi-mini. Tá? Ah, bom, eu não comentei, né? Mas eu tenho um H aqui, ó. Eu tenho um box também, né? Como é tudo feito até a primeira ordem, esse H é o traço do campo H-mini, né? Só que com a métrica do espaço plano, tá aqui, tá? É tudo até a primeira ordem. Então, o traço do H-mini usando o E-ta-mini. E esse box aqui é o Dallambertiano do espaço plano. Então, vai ser 1 sobre C2, né? DT2 menos Mb2. Tá? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos definir um novo campo, é só uma transformação de campo mesmo, né? Não tem física, por conveniência aqui, pura matemática, né? Então, vamos definir esse outro campo aqui, psi-mini, tá? Que é essa combinação particular aqui. É chamado de traço inverso. É chamado de traço inverso, se você tomar o traço do psi, ele vai dar menos H, tá? É por isso que o psi-mini é chamado de campo traço inverso, né? E vocês podem inverter essa relação e encontrar que o H-mini, em termos do psi, é dado dessa maneira aqui, tá? Em termos do psi-mini, o tensor de Einstein simplifica um pouquinho a forma dele, ele é descrito aqui, tem menos termos, é mais fácil, né? Tá bom? Agora, vamos usar a liberdade de calibre a nosso favor, tá? Então, eu vou afirmar aqui, depois a gente pode voltar um pouquinho e discutir se for o caso, mas olha, como o H-mini se transforma, né? O H-mini vai para um H-mini que tem aquela lei de transformação que eu mostrei, da mesma maneira que o H se transforma, o psi também se transforma, e tá aqui, vocês podem abrir a conta, a lei de transformação do psi é essa aqui, tá? Tem esses dois termos aqui, tá simetrizado em mini, e tem esse divergente aqui do vetor zeta, né? Tá? E aí, o que é possível mostrar é o seguinte, olha, se você começar com um psi-mini cujo divergente é diferente de zero, ou seja, isso aqui é diferente de zero, é sempre possível encontrar uma transformação de coordenadas que anula o divergente do psi-linha, tá? Então, é uma escolha de calibre, é uma escolha do sistema de coordenadas pedir que esse campo psi-mini tenha divergente nulo. Isso é muito parecido com o que acontece lá no eletromagnetismo, né? Existe um calibre, que é justamente o calibre de Lorentz, onde a gente pede que o potencial a mi tenha divergente nulo, tá? É uma coisa muito similar, né? O ponto importante aqui pra gente é que essa escolha de calibre ou essa escolha do sistema de coordenadas simplifica muito o tensor de Einstein, né? Deixa eu voltar. Aqui, ó. O tensor de Einstein, ele tem esse termo aqui, a derivada parcial comuta. Então, no fundo, eu tenho um d λ, psi-lambda-mi, e também um psi-lambda-mi, tanto faz. Mas o divergente dele é zero, e aqui a mesma coisa, eu tenho um divergente que também é zero. Então, só sobra um termo aqui no tensor de Einstein, nesse calibre específico. Então, simplifica bastante a nossa vida. pra esse campo psi-mini, que é um campo auxiliar, né? Depois a gente tem que voltar pro H-mini, porque a métrica é dada em termos do H-mini. Ok. E aí um comentário que é o seguinte, olha, a gente está fazendo expansão até a primeira ordem da métrica e todos os termos geométricos, né? E o T-mini? Bom, quem curva o espaço-tempo é o T-mini, né? Então, em ordem zero, a gravitação antoniana vai ter o espaço plano, espaço da realidade restrita, né? Então, em ordem zero, eu não devo ter fonte, deve ser zero. Então, o T-mini, ele já deve ser de primeira ordem, né? Então, ele tem que ser primeira ordem Epson, tá? Já. Ou seja, o T-mini vai contribuir pro H-mini, né? Por consistência. E quem entra aqui é justamente o T-mini newtoniano, porque qualquer correção T-mini newtoniano, ou seja, se for o T-mini relativístico, já vai ter alguma correção em Epson. Multiplicado por esse Epson já vai ser uma coisa de segunda ordem. Então, em primeira ordem, a fonte vai ser Epson vezes o T-mini newtoniano, ok? E aí, as equações de Einstein ficam muito simples, né? Aqui, as equações de Einstein eram isso aqui. G-mini igual a K-pa-T-mini. O G-mini linearizado é esse cara aqui em cima. Então, tá aqui. Essa aqui é a equação de Einstein, é da Lambertiano de P-mini, é menos 2 K-pa-T-mini, K-pa é uma constante aqui. Eu tô deixando arbitrário, vou mostrar que ela é 8Pg sobre C4 agora. E o importante é que a equação de Einstein tem essa cara aqui específica nesse calibre. Então, na verdade, a equação de Einstein são essas duas equações, tá? Então, é essa equação aqui, para o Dallambertiano e o P-mini, junto do divergente P-mini igual a zero. Você tem que botar as duas, tá? Tem que resolver as duas simultaneamente, tá bom? Mas isso, no fundo, são as equações de Einstein linearizadas, tá? E a onda de gravitacionais sai exatamente desse estudo aqui assim, dessa maneira, tá? Eu espero fazer isso com vocês também. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que sim, amanhã, provavelmente. Então, vamos lá. Então, vamos ver o limite newtoniano agora com essa análise das equações de Einstein linearizadas, né? Então, o tensor de energia momento newtoniano, a única componente diferente de zero vai ser a densidade de massa, né? Quem gravita na gravitação newtoniana é a massa dos corpos. Então, a única componente que você tem é a densidade de matéria, por isso que eu botei esse subíndice Mzinho aqui, né? E como o nosso T-mini é o T-zero-zero, né? O T-zero-zero é a densidade de energia, eu tenho que multiplicar ele por C-2, por isso que tem aquele C-2 ali, tá bom? Então, o T-mini newtoniano vai ser simplesmente alguém proporcionado a delta de mi-zero, né? O que isso significa? Que eu só tenho o T-zero-zero, que é igual a rho M sobre C-2 e o T-zero-k é igual a zero e o T-I-J também é igual a zero, tá? Newtoniano. Isso tudo é encapsulado nessa expressão aqui, tá? E aí, quando a gente bota na equação aqui, nessa equação, o que a gente encontra é é é da lambertiana de psi-zero-zero é dois capas rho C-2. tá? E o que a gente como o T-mini, né? O T-zero-k como eu botei o T-I-J é zero, eu tenho que o psi zero-I, o psi-I-J são zero, tá? Logo, o traço do psi é igual ao psi-zero-zero, tá bom? Então, embora o psi zero-I, psi-I-J sejam zero, o H e J não é zero, ele é diagonal, tá? Então, você tem o psi sendo igual ao psi-zero-zero, né? Então, o psi-zero-zero é igual a duas vezes o H-zero-zero por essas condições, né? E como a gente sabe que o H-zero-zero é quatro fi sobre C-2, né? Porque o H-zero-zero é dois fi sobre C-2. Então, o psi-zero-zero é quatro fi sobre C-2, tá? E botando lá na equação, né? A gente tem lá o H-mini é igual, desculpa, o H-mini é igual a psi-mini menos o meio do psi eta-mini, né? Então, vocês vão ter que o H-1-1, o H-2-2, o H-T-3 é igual ao H-zero-zero, que é igual à metade do psi-zero-zero, tá bom? Ok. Então, vocês, isso aqui, então, fornece pra gente o seguinte, olha, o que isso aqui tá dizendo pra gente, né? Deixa eu apagar de novo aqui, deixa eu ganhar um espaço aqui, né? O que isso aqui tá dizendo pra gente é essa expressão aqui, psi-zero-zero vai ser igual a 4 sobre c2 nabla 2 de phi que é igual a 2k com m c2, certo? Foi isso, juntando essa equação com essa equação foi o que a gente encontrou. Então, o fundo que a gente tá encontrando é nabla 2 de phi é igual a k c4 sobre 2, não é isso? não me deixa errar aqui não, pelo amor de Deus, vou passar vergonha. E a gente tem que comparar, essa expressão aqui tem que ser comparada com a equação de Poisson pra gravitação newtoniana, que tá expressa aqui, essa aqui é a equação de Poisson. Então, se você identificar essas duas equações, vocês encontram que o k tem que ser 8PG sobre C4. Tá bom? Bateu? Bateu. Tá bom. Tá? Então, isso fixa a constante da equação de Einstein. E, voltando, a equação da aproximação newtoniana, ela se dá dessa maneira aqui. agora vocês veem por que que aparece esse termo aqui em todas as componentes. O H00, né? O H00, 1, 2, 2 e 3, 3 são todos iguais na aproximação da gravitação newtoniana. Tá? E aí tem um comentário interessante aqui também, não sei se vai... Bom, vou fazer só o comentário e passar rápido. Mas, bom, depois eu volto isso aqui, mas tem a ver com... tem um fator 2, né? O Einstein, quando calculou pela primeira vez o desvio da luz, ele encontrou metade do valor e tem a ver justamente com esse termo aqui. Depois a gente pode voltar nisso. Beleza, aquilo foi gravitação newtoniana. Vamos entrar agora no gravito-eletromagnetismo, que acho que é a parte mais interessante, né? O gravito-eletromagnetismo é em uma ordem superior nessa expansão. Então, a ordem newtoniana foi segurar só o termo de primeira ordem, né? Vamos segurar agora o próximo termo perturbativo, que é esse T0i, tá? Então, vamos voltar aqui à equação de Einstein, Tá aqui, essas duas equações aqui são as equações de campo de Einstein, né? Esse da Lambertiano é muito fácil, a gente sabe usar, pega a teoria de potencial retardado lá do eletromagnetismo, né? Usando funções de Grimm, que no fundo eu tô falando de usar funções de Grimm, né? A gente sabe que a solução formal dessa equação é essa aqui, né? Então, é você botar a integral 1 sobre x menos y, você bota a fonte aqui e você bota o tempo retardado aqui, tá? Isso é lá do eletromagnetismo, não vou gastar tempo argumentando isso com vocês, mas a solução formal é essa, tá bom? Usando funções de Grimm. E sempre você pode somar um termo homogêneo, né? O termo homogêneo satisfaz essa equação aqui, né? O termo sem fonte, tá bom? Isso aqui é o termo homogêneo. Esse aqui vai descrever ondas gravitacionais pra gente amanhã, tá? Então, não vou me preocupar com ele, vou olhar só pro termo que tem fonte, tá bom? E a gente já sabe, então, que o T00, ele é ρmc2, né? Então, o T0i, se vocês lembrarem de um fluido perfeito, né? Bom, o fluido perfeito, bom, eu vou... Vocês lembram da expressão do fluido perfeito? Bom, é uma coisa assim, né? ρmc2, ρmvn, menos pgmn, né? Então, se vocês... E o ρ aqui é ρ de densidade de energia e tudo mais, né? O p é pressão. Então, se vocês forem expansão perturbativa, o próximo termo a contribuir, então, pro T0i, vai ser isso aqui, vai ser ρ de matéria, aí teria o C2, né? Só que você teria um V sobre C, então, o C cancela e você tem esse cara aqui. Então, você vê, se esse aqui é de ordem 1, né? Que é o primeiro termo de perturbação de expansão, esse aqui é da ordem de V sobre C. E o Tj, ele teria um ρmvivj, né? Então, já é um termo de segunda ordem em V sobre C. Então, eu vou desprezar esse cara e vou guardar só o T0i, tá? É só isso que eu vou guardar, tá bom? Então, na ordem perturbativa que a gente quer agora, que é o do gravito eletromagnetismo, o ΨJ é zero, tá? Então, eu vou ter só o Ψ00 e o Ψ0i. Esse termo aqui que é o, tem uma contribuição a mais agora, né? Ok. Então, como eu tenho esses dois campos, né? Então, eu vou ter o Ψ00 e o Ψ0i, eu vou definir duas quantidades para botar as minhas equações com uma cara muito conveniente, né? Então, eu estou definindo esse Φ maiúsculo aqui e esse campo, esse vetor, desculpa, aí, é Ι, né? Então, eu vou ter um trivetor aqui, um A, e eu tenho um potencial escalar, um Φ maiúsculo, né? E a diferença do Φ maiúsculo para o Φ minúsculo, que é o potencial gravitacional, é um sinal menos aqui que eu estou botando que lá não tinha, tá? Mas é por conveniência, tá bom? Então, eu estou definindo esses dois, esses dois potentes, tem um potencial, então, um potencial escalar aqui, né? E um potencial vetor que eu estou definindo. que é dado em termos Φ00 e Φ0i, tá bom? Por conveniência. Ok. E se vocês usarem, então, se eu tenho esse cara, Φ00 e o Φ0i, então, no fundo, eu tenho o H00 e eu tenho um H0i, né? Eu tenho esses dois termos. E se vocês lembrarem que a métrica é que a métrica é eta-mini mais epsom H-mini, né? Então, vocês podem botar isso aqui lá no intervalo, né? O intervalo é g-mini, dx-mi, dx-ni, né? Então, vocês podem botar isso tudo lá e vocês podem mostrar que o intervalo fica com essa cara. Então, eu tenho aqui o termo g-0-0, né? Eu tenho aqui o termo g-0i e aqui eu tenho o termo g-i-j, né? Que é diagonal, tá vendo? Tem um delta de j aqui, tá bom? Então, a grande novidade é esse termo cruzado aqui, g-0i, nesse momento, tá? Mas não importa. A métrica fica com essa cara e a gente não sabe ainda quem é um fio A, né? É isso que a gente vai descobrir agora, tá? Ok. O que a gente tem, então, é o campo, eu tenho a expressão formal aqui, né? Eu vou fazer uma expansão perturbativa também desse integrando aqui, tá? A gente sabe que quando x, quando x, módulo x, né? É muito maior do que o módulo de y, ou seja, quando eu tô muito longe da fonte, deixa eu só botar aqui, a integração é em y, então y é a região onde eu tenho fonte. Então, se eu tiver uma região aqui muito longe da fonte, né? Muito afastada da fonte, eu vou ter x muito maior do que y e a gente pode fazer uma expansão em multipolos desse cara, né? Então, o primeiro termo aqui, o r é o módulo de x, né? Então, vai ser uma expansão, vai ser 1 sobre r, mas, isso aqui é direto, né? Isso aqui, todo mundo conhece lá do eletromagnetismo também. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que a gente faz com expansão de multipolo, né? Ok. E aí, eu posso jogar, então, essa expansão na expressão lá da integral, né? Então, o psi 0, 0 vai ser botar 0, 0 aqui, o t 0, 0, a gente sabe que é ρm c2, né? E eu pego só o termo de primeira ordem aqui, 1 sobre r, e aí a integral fica trivial, né? porque o 1 sobre r então sai da integração, né? Eu tenho 1 sobre r que sai da integração, ele está aqui, e aí eu fico com uma integral em d3y de ρm. Isso é o que a gente chama de massa. Então, está aqui, tá? Então, o psi 0, 0 é isso aqui, menos kappa mc2 sobre 2πr, tá? E a gente encontra, de novo, né? Eu estou o fi maiúsculo é gm sobre r. E aí o sinal está diferente por causa daquela definição que eu fiz, tá? Mas é isso. Agora, o mais interessante, vamos olhar para si 0i. Esse que é o mais interessante. Então, vamos lá. A gente tem uma integral, é, do, é uma integral, né? Está aqui, né? A integral do t 0i, né? E a gente vai fazer uma expansão perturbativa desse cara aqui, tá? A gente poderia fazer uma expansão perturbativa aqui dentro também, mas nessa ordem que eu estou fazendo perturbativa, não importa, tá? Quando falar de ondas gravitacionais, importa. Para cá, não. Mas, ok. Então, a expansão perturbativa desse cara aqui, ó, 1 sobre módulo de x menos y, o primeiro termo é 1 sobre r, né? Como a gente teve aqui. Aí, o segundo é esse aqui, x escalar y sobre r3, né? Então, aqui, a gente, o primeiro termo vai ser alguma coisa, deixa eu botar aqui em cima, né? Então, o primeiro termo vai ser alguma coisa proporcional à integral de d 3y de t 0i, certo? Que vai ter 1 sobre r que sai da integral, tá? E aí, a gente pode escolher um sistema de coordenadas, ou um referencial, melhor dizendo, que é útil, né? Que é o referencial do centro de, seria centro de massa, Comumente, centro de massa. Aqui, como termo em linha de energia, então, isso aqui é o centro de energia. Então, por uma escolha adequada do referencial, eu posso, é, a integral do t 0i dá zero, tá? É uma escolha de referencial. Então, por um certo referencial, isso aqui sempre dá zero, tá? É só você ir para o referencial do centro de energia, tá? E aí, o termo 1 sobre r vai embora, né? Porque ele é justamente proporcional a isso aqui, tá? Então, a primeira contribuição é desse outro cara aqui. É desse outro cara aqui. Então, esse cara aqui, esse 1 sobre r 3 é que vai dar a primeira contribuição para o psi 0i, tá? Deixa eu apagar tudo aqui para não... Vamos lá. E aí, fica aqui, ó. Tá ele aqui, tá? Então, vamos identificar agora quem é esse cara. Bom, se vocês usarem essa identidade vetorial que eu botei aqui, né? Que é o rotacional, é, vetorial vetorial, né? Ela pode ser expandida. Vocês podem reconhecer esse termo aqui. Então, ele tá aqui, né? Então, eu tenho o rov, o psi, aqui é o psi 0i, Então, defendendo um vetor que é para cada um dos índices, né? Então, tem o psi 0 1 seria esse vetor psi 1, né? Ai, escrevi de um jeito meio chato. Então, esse vetor psi vai ser o psi 0 1, psi 0 2, psi 0 3, né? É isso que eu tô escrevendo aqui de uma maneira compacta, tá? Então, esse vetor, por que que eu faço isso? Porque esse V aqui, VI, se transforma no V mesmo, né? Mas, bom, isso é uma bobagem, muito bem. Então, o psi fica escrito dessa maneira, né? E usando aquela identidade vetorial, vocês podem reescrever isso aqui, dessa maneira aqui, então vai ser um X, pode sair da integração, né? Então, X, Vec, essa integral, e aí, essa integral aqui, a gente reconhece como momento angular. né? Então, isso aqui é justamente o momento angular. E a gente vê, então, que o potencial vetor A é escrito dessa maneira aqui, tá? Só botei aqui de novo a relação entre o A e o psi 0 i, né? Então, o A é dado por essa expressão aqui, tá bom? Então, é momento angular da fonte rotacional X sobre R3, tá? Ok, então, a gente encontrou, a gente sabe qual é, então, dado uma fonte, então, dado um Tmini, dado uma distribuição de matéria, a gente sabe calcular quanto é que é o A e sabe calcular quanto é que é o FI maiúsculo, né? Certo? E tá dado aqui em termos do momento angular da fonte, o J, J é vex X, tá? Só pra lembrar, o R é o módulo de X, tá? Então, esse, o A é um cara que depende, poderia depender, né? do tempo e de X, né? Mas aqui é estacionário, né? Nessa ordem de aproximação, tá? Ok. Agora que começa a ficar interessante, nesses últimos cinco minutos, vamos olhar para a condição de calibre, que é essa aqui, né? E vamos escrever em termos do FI e do A. Se vocês pegarem o Psi zero zero, né? Na verdade, com índice embaixo, né? Mas tudo bem. Tem um menos quatro, eita ferra. Então, mas, é. Então, o Psi zero zero, deixa eu mostrar aqui que é mais fácil que eu não erro. Então, Psi zero zero, é menos quatro FI sobre C2, né? E o Psi zero I, sendo A, dois I sobre C2, né? E vocês botarem aqui dentro e usar as derivadas, a condição de calibre se traduz dessa maneira aqui, que é muito parecida com a condição de calibre lá de Lorentz, né? Como a gente já comentou. Mas agora, mais ainda, né? Porque lá em Lorentz, o que a gente tem? Tem D-mi de A-mi. E aí, o A-mi tem, assume exatamente essa cara, porque lá no eletromagnetismo, o A-mi é potencial FI e A. Lembra? Né? Então, a coisa está ficando idêntica agora, né? Idêntica ao eletromagnetismo, tá? E mais, a gente pode definir, então, motivado por essa similitude, né? A gente pode definir esse vetor E aqui, que eu estou chamando de EG, né? O Gzinho para a imensão gravitacional, que tem a mesma forma funcional do campo elétrico em termos dos potenciais eletromagnéticos, né? Então, é menos grade FI, menos 1 sobre C2 derivada do A. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que eu tenho que botar esse fator 2 aqui, que no eletromagnetismo não tem, tá? E o campo B também é o rotacional do A, tá? Igualzinho. Só que o A e o FI agora são essa solução da gravitação, tá? Por isso que eu estou botando esse Gzinho como subíndice, tá? E aí, se vocês forem olhar para as equações de Einstein, elas assumem essa cara aqui. Olha só que interessante. As equações de Einstein que eu estou falando são essas aqui, né? Opa, cadê? Eita, aqui. A gente já viu que isso aqui fica exatamente com a mesma cara da condição de Lorenz, então faltou essas equações aqui. Então, eu estou dizendo que essas equações aqui, que são linearizações, a linearização da equação de Einstein, quando eu defino esses dois potenciais, o que eu encontro é esse sistema de equação aqui. Divergente de B igual a zero, divergente de E gravitacional 4πg, ρm, rotacional de EG exatamente igual, só que eu tenho esse fator 2 aqui de novo, né? E essa última aqui que é da fonte, onde o J é fluxo de momento, basicamente, né? Então, é o ρm vezes o V da fonte. Então, vocês vejam, a equação de Einstein ficou praticamente idêntica às equações de Maxwell, né? Tem duas equações sem fonte, estão aqui e aqui, que no fundo estão associados com o fato de eu poder escrever esse E e esse B dessa maneira aqui, assim, né? E duas equações de fonte aqui embaixo, né? A única diferença que tem é esse fator 2 aqui. E esse fator 2 aparece pela natureza da gravitação ter spin 2, enquanto o eletromagnetismo tem spin 1. Então, dá para entender esse fator 2 aqui como sendo associado ao spin da gravitação, tá? Mas, fora isso, a gravitação, ela assume uma forma idêntica, a menos desse fator 2, ao eletromagnetismo, tá? E mais, definindo essa corrente aqui, né? Que é uma corrente de momento, né? Densidade de momento, basicamente, vocês podem mostrar que ela se conserva. As equações de Einstein com calibre implicam que ela se conserva também, tá? Esse contexto aqui, essa formulação das equações da gravitação, usando esse EG, é chamado de campo gravitoelétrico e o BG de campo gravitomagnético, né? por motivos óbvios, né? Então, a realidade geral fica com uma cara linearizada, ela fica com uma cara idêntica ao eletromagnetismo. Isso é muito interessante, né? Vocês podem pensar numa série de coisas associadas a analogias e mais. Tudo que a gente conhece do eletromagnetismo e soluções do eletromagnetismo podem ser transplantadas, é quase que automaticamente, aqui, para situações de gravitação. Se esse regime aqui, nessa aproximação, for válido, né? Isso é muito interessante. Perdão. E, essa formulação é chamada de gravitoeletromagnetismo, tá? Então, só para fechar, eu vou fazer só mais um último comentário e eu paro, né? E eu falo de frame drag em amanhã. Então, só para fechar a analogia entre gravitação e eletromagnetismo, vamos olhar de novo para a equação da geodésica, né? A equação da geodésica, agora, ela é dada por esses dois termos, né? Então, agora, nessa ordem perturbativa que a gente está fazendo, eu tenho que incluir esse termo extra, né? Eu fui a uma ordem superior, tá? E aí, na ordem que a gente está falando, vocês vão ver que isso aqui é verdade, né? H e J é delta de J com esses dois φ aqui, tá? Então, tudo bem. Então, essa aqui é a equação da geodésica, tá? Agora, considera a situação de campos estacionários, né? Campos estacionários quer dizer que o φ não depende do tempo nem o A depende do tempo, tá? Então, nessa configuração, a conexão I00, fora o fator C2, ela é exatamente o campo gravito elétrico e a conexão IJ, I0J, ela é dada como rotacional do campo gravito magnético, tá? Vocês podem abrir e mostrar isso. Eu não estou... Isso aqui segue das definições, tá? E aí, essa equação da geodésica que tem aqui uma equação de força, né? D2X, dT2, seria igual a menos uma força, onde a força é dada por esses caras aqui, né? Então, a equação da geodésica, eu multipliquei aqui pela massa numa partícula teste só por conveniência, né? Porque aí vai aparecer a força mesmo, né? Então, a equação da geodésica se escreve dessa maneira, onde esse FG é dado com essa expressão aqui, que é muito parecido, de novo, com a força de Lorentz, né? Onde aqui apareceria a carga elétrica, né? E aí tem um sinal menos, porque a gravitação é atrativa, e tem esse fator 2 aqui de novo, porque a gravitação tem spin 2. Então, a força de Lorentz gravitacional tem essas duas diferenças, né? mas a gente recupera também a força de Lorentz no contexto gravito-eletromagnético, tá? E é uma coisa que eu vou usar na frente, quando a gente falar lá do arrastamento do Gravit Pro B que mediram, né? Eles mediram esse tipo de efeito, né? O arrastamento dos referenciais. Se vocês botarem esse Φ e esse A aqui específico na definição do campo gravito-elétrico e gravito-magnético, vocês vão encontrar essas duas expressões, tá? Então, o campo gravito-elétrico para esse potencial, né? E para esse campo A específico, Que é estacionário, tem essa cara e o campo gravito-magnético, ou rotacional de A, assume essa expressão aqui e eu vou usar essa expressão aqui em particular amanhã, tá bom? E eu convido vocês a fazerem essa conta, porque fui eu o que fiz e eu posso ter errado alguma coisa, né? Então, se vocês fizerem e confirmarem se eu não errei, vai ser ótimo. Tá bom? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, que é isso que eu tinha para falar de gravito-eletromagnetismo e amanhã a gente fala de arrastamento de referenciais, tá bom? Abro aí agora para perguntas, por favor. Temos dois, mesmo ok, ok, ó. Essa pergunta do Wagner, se ele depois quiser vir aqui conversar, porque eu confesso que eu, na verdade, é uma pergunta muito âmbula, né? Sobre buracos ricos primordiais, então teria que ser alguma coisa um pouquinho mais específica para saber o que ele está querendo saber. A do Elvis, ele está perguntando assim, em que momento saiu o Dallambertiano para o Laplaciano? O que significa piscina anda perdendo o tempo no limite newtoniano? Então, duas perguntas, né? O Dallambertiano vira Laplaciano porque a gente está considerando baixas velocidades, né? Se você lembrar, deixa eu voltar lá atrás. Bom, eu vou escrever aqui mesmo. Eu vou deixar aqui o meu rascunho. Então, o Dallambertiano, ele é um sobre c2 derivada de segunda no tempo menos nabla 2, né? Então, quando a gente tem essa condição de que v sobre c é muito menor do que um, essa derivada segunda no tempo, né? Que tem um sobre c2 aqui, ela é muito menor do que o Dallambertiano ao quadrado, o Laplaciano ao quadrado, tá? Então, a gente, isso aqui vai ser, isso aqui vai dar correções de ordem superior, v sobre c ao quadrado, tá? Então, eu, se eu passei um pouquinho rápido, até agradeço a pergunta, Elvis. O Dallambertiano depois se transforma só em em Laplaciano porque a derivada segunda temporal só vai contribuir para correções de ordem superior, tá? Eu vou falar isso quando eu falar do PPN, acho que eu vou falar com um pouquinho mais de cuidado. Amanhã, eu acho. Tô dizendo que é tudo amanhã, né? Que agora eu não lembro, mas eu acho que é amanhã que eu falo de PPN, do Paramentação Pós-Newtoniana, tá? Ah, e a outra pergunta era o que significa psi não dependendo do tempo no limite newtoniano. Então, o que a gente tá pedindo é a gravitação newtoniana, se você lembrar, ela é ação à distância. Certo? Então, ela é instantânea. Então, a gente tá pedindo que o campo gravitacional seja, que não dependa do tempo, nada dependa do tempo para ter o limite newtoniano. Então, o campo psi, no fundo, é o campo H, né? Que no fundo é a métrica. Então, o que a gente tá pedindo é que a métrica não dependa do tempo, tá? Porque a gente quer cair numa situação próxima à gravitação newtoniana. É por isso que eu fiz o psi não dependendo do tempo. Tá bom? Respondi? Não sei se eu... Agora tem o pessoal na fila, né? Pelo que eu vejo aqui, o Vinícius é o primeiro, né? Pode perguntar, Vinícius. Professor, no slide 10 que você tá apresentando, teve uma passagem que eu não entendi o que aconteceu. Aqui? Isso. Na hora que o senhor dá essa propriedade do produto vetorial triplo, o que acontece com a parte de A A vetorial, A vetor, produto escalar com C, B? Porque o senhor usou a parte do menos, né? E a parte positiva dessa identidade aí? O que aconteceu na expressão da integral? Não sei se eu claro. Peraí, veja o seguinte. Ah, dá um fator 2, se não me engano. Ah, porque o senhor... Ah, tá, entendi, entendi. Se eu não tô enganado, deixa eu ver aqui, eu posso fazer de cabeça, né? É XY, V, né? Isso, aí, porque o senhor substituiu, né? Porque esse A vezes BC é essa parte que o senhor substitui, que é XY e o Ni, vetor. E a parte ACB, onde que ela fica depois? Ou ela dá zero ou ela dá um fator 2. Ah, tá, entendi. Agora, eu abri essa conta, deixa eu ver se é imediato ver isso, mas... Mas é só abrir a conta. Pode fazer, talvez, o caminho contrário, né? Então, vai ser X e A. Na verdade, tem um sinal, ganha um sinal menos, né? Mas aqui, ó, é... vou ver o B. É bom, agora... Mas é só abrir, é só abrir mesmo. Vai ter um... um fator 2, ou zero, não sei. Porque o senhor fez esse caminho contrário, né? Dos produtos escalares, o senhor levou para o produto vetorial, né? Isso. O produto vetorial vai para o produto escalar. É, isso. Aí é só fazer a conta que dá. Isso, isso, não tem segredo nenhum, é só usar essa identidade mesmo aqui e deve sair, tá? Tá bom. Professor, no gravito-eletromagnetismo, foi isso que deu a ideia para a proposição do gravito ou não? Porque, tipo, o senhor falou da teoria de gauge, aí, tipo, eu falei assim, nossa, isso tem tudo a ver com a teoria quantia de campos, porque utiliza a invariança de gauge e tal, ou não? Não, acho que, não, não, assim, a ideia de graviton, ela vem de você, a gravitação é uma interação, né? E toda interação deveria ser mediada por alguma partícula. Acho que essa que é a ideia. Então, deveria existir uma partícula que dá a interação gravitacional e a pessoa chamou isso de graviton. acho que é mais, assim, mais genérico mesmo, isso não está dentro do gravito-eletromagnetismo, não. Porque aí o senhor fala do spin 2, eu achei interessante, porque meio que tudo bate, né? Tudo tem, tá, tá, bem, bate com aquela proposição que eles fazem do graviton, de spin 2 também. E é muito interessante, porque essa parte que o senhor mostrou do gravito-eletromagnetismo fazem tudo conexão com Newton e também o eletromagnetismo normal, né? A força elétrica, tal, é igual a força, a força gravitacional, então, tudo, até na relatividade geral, ela bate com as coisas newtonianas. Aham. Entendi. Muito bonito. Obrigado, professor. Valeu. Bom, antes de eu dar a palavra, deixa eu só responder rapidamente o Wagner aqui. O Wagner, tudo bem, você quer saber o que é o buraco negro primordial, né? Isso é uma outra discussão, poderia falar na cosmologia, deixa só o pessoal perguntar aqui se sobrar tempo eu falo, tá? Que eu tô com medo do tempo acabar, tá bom, Wagner? Ou então depois a gente pode conversar com mais calma, tá? mas é passar a palavra aí pro Vitor, por favor. Oi, Felipe, tudo bom. Acho uma pergunta talvez um pouco esquisita, não sei, mas é mais curiosidade mesmo também, na parte que você fala do grávito eletromagnetismo, não é? Uhum. Eu queria saber se dá pra fazer algum paralelo ainda considerando campos mais fortes, tipo, sem necessariamente ter que se submeter à aproximação de campo fraco e em particular eu acho que pelo menos talvez por interesse próprio assim, não sei se você já chegou a ver em algum lugar assim, alguém que tenha trabalhado nesse regime de maneira variacional, né? Então, você considera uma ação que vai cair nessas equações de movimento e pensar se dá pra definir uma ação genérica, né? Que não precise ser no campo fraco que também deveria dar equações de movimento pra esses campos assim? Você sabe de alguma coisa por aí? Então, tem bastante coisa assim, essa tentativa de fazer analogia entre gravitação e eletromagnetismo, ela pode ser levada pra regimes não lineares, sim, mas é bem diferente, né? Esse gravito e eletromagnetismo ele é definido só na aproximação linear, né? Se você pega termos de ordem superior, a coisa diverge, mas tem o seguinte, você tem um tensor de vaio, né? E você pode olhar pro divergente do tensor de vaio, tá? Então vai ser uma coisa assim, beta, ni, você tomar o divergente do tensor de vaio, isso aqui vai dar no fundo derivadas, né? Eu vou botar assim, tá? Do R, do tensor de de R mini e do R, tá? Agora eu não lembro de cabeça. E que se você usar as equações de Einstein, usar as equações de Einstein, você pode reescrever, ó, se você lembrar as equações de Einstein, vão dizer que o R é menos T, esse eu tenho um R mini como sendo kappa, T mini menos o meio de T gemini, né? Então você pode escrever todos esses caras em termos de T e T mini, tá? E aí o que você vai encontrar aqui, tem que respeitar aqui lá as antissimetrizes, então você vai ter uma coisa assim, beta, ni, alfa, mais um outro termo aqui, que, bom, eu não vou lembrar, mas é a derivada do traço do T mini e tudo mais. São dois termos, tá? E aí o que que acontece? Agora é uma coisa um pouquinho longe do que a gente tava falando, mas você pode fazer uma decomposição e o tensor de Weill, ele tem duas componentes, eu vou, eu não vou escrever a expressão dele, mas você pode decompor o tensor de Weill, deixa eu falar de outra maneira, no eletromagnetismo você tem o F mini, ele pode ser decomposto entre dois vetores, é ni, beni, tá? Que isso aqui no fundo é a versão quadradimensional do campo elétrico, isso aqui é a versão quadradimensional do campo magnético, e você pode fazer a mesma coisa pro tensor de Weill, você vai encontrar a parte elétrica e a parte, ops, o pessoal geralmente escreve como H, e a parte magnética do tensor de Weill, e aí olhar para as equações desses caras e comparar com equações do E e do B, aí isso tudo se chama, é um formalismo chamado de quase, equações quase maxwellianas, legal, tá? E tem toda uma outra coisa aí, assim, tem muita coisa assim, de comparação, sim, vale a pena dar uma olhadinha na literatura, tá? Não, beleza, eu também, eu estava me perguntando nesse porquê, justamente pensando também na, eu falei de variação e tudo mais, mas era, não sei, pensando talvez um pouco além e tal, mas era nessa questão de você conseguir definir um funcional, né, tipo, de Ang-Mills para atromagnetismo e pensar nisso para um análogo gravitacional disso, tipo, se também dá para fazer isso de alguma forma que esteja bem definido, né, no caso, seria mais ou menos assim. É, pode ser que tenha, de cabeça agora eu não estou lembrando nenhum trabalho, nenhum artigo assim não, mas tem muita coisa e muito interessante associada a essa, tipo, olhar para lei de indução gravitacional, tem umas coisas bem bonitas, assim, bem legal mesmo. Beleza, obrigado, valeu. Bom, então, agora acho que é o Undert, né? Já foi? Pode falar, Undert. É, basicamente, o que já foi comentado, eu tinha curiosidade dessa comparação com eletromagnetismo, né, e a gravitação, que no fundo você fez essa linearização para mostrar essa comparação, né, e para mostrar as equações também de onda, e aí eu fiquei me perguntando como que isso faz na prática, se na hora de detectar as ondas gravitacionais, se eu posso fazer esse tipo de aproximação ou tenho que trabalhar com as equações todas, não lineares, lá da gravidade e como que isso, como que é feito, porque isso me parece só nesse regime, né, eu fiquei perguntando na prática se esse regime é suficiente para lidar com as detecções das ondas. É, então, tem dois, tem duas coisas bem distintas, a produção da onda gravitacional você tem que levar em conta é o regime não linear, isso não tem jeito, né, agora, uma vez que a onda gravitacional ela é radiada, irradiada, quando a onda gravitacional chega aqui na Terra, ela é muito fraca, então você trata ela como um regime linear sim, tá, então grande parte do formalismo de ondas gravitacionais, grande parte eu falei errado, mas uma parte do formalismo é descrito com aproximação linear sim, tá, então quando ela chega aqui ela é muito, muito débil, né, então o regime linear é mais do que suficiente, não para produção, mas para, para escrever a chegada dela aqui na Terra, tá, tá, então, mas aí como que eu conseguiria obter os parâmetros, sei lá, físicos dos objetos, não tem que ter alguma descrição imediata para ter alguma previsão ou não, eu não preciso de, sei lá, como é que eu vou saber os parâmetros físicos da massa, dos objetos, esse tipo de coisa, eu não preciso de... Ah, isso aí você, isso aí você tem que ter um regime, você tem que fazer o tratamento completo, não linear, inclusive tem que usar a realidade numérica, é uma coisa bem complexa, bem elaborada, aí esse regime linearizado é que não dá conta nem de perto. Então, como que eu... Eu não sei, é porque eu fiquei me perguntando, você falou para detectar aqui, eu posso usar esse regime linear, mas para descrever o objeto lá, não, mas aí, eu não sei, eu estou aqui só, não consigo estar lá, então, de qualquer forma, ele vai chegar aqui no regime linear, aí eu vou ter que, como que eu propago para saber o que foi antes, sabe, aí, então, tem que usar essa coisa não, linear mesmo, tá? É, não tem jeito, é, não tem jeito, exatamente. Tá bom. Beleza, pessoal, então, o tempo está realmente acabando, e mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, tem mais 30 segundos, antes que o pessoal solte a guilhotina na gente, né, vamos deixar para amanhã, então, tá bom, e aí, é, bom, se amanhã não tiver pergunta nenhuma, eu tento responder um pouquinho o Wagner, aí, que a pergunta dele sobre buracos negros primordiais é muito ampla, né, interessante, mas muito ampla, e aí ficou um pouquinho difícil de responder hoje, tá? Mas se der, eu encaminho ela amanhã, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí de novo, espero ver vocês amanhã, e muito obrigado pelas perguntas, sobretudo, tá? Valeu, um abraço, e obrigado, Paulo, e pessoal aí da Flávia e tal, pessoal técnica aí também, obrigado. Obrigado. Obrigado.